Na retomada do Acústico Caderno 2, a banda Stragonoff veio ao nosso estúdio mostrar um pouco do seu trabalho. Confira! O início da banda, eu e o Jordano, a gente tem uma amizade de praticamente 20 anos, né? A gente estudou no colégio junto, a gente já fazia um som junto. Não existia a banda Stragonoff, a gente fez parte de uma outra banda. Essa banda se dividiu e nós acabamos formando a Stragonoff, eu e o Jordano há praticamente 15 anos atrás. E ao longo do tempo a gente foi procurando pessoas que se encaixassem nesse nosso estilo que a gente gosta, de um hardcore, de um escado, uma coisa um pouco mais, um rock gaúcho, pela sua tendência nas letras, mas que tenha uma melodia, uma harmonia um pouco mais internacional, uma coisa mais hardcore que todo mundo gosta. Mas eu, em especial, gosto muito de hardcore mais melódico, umas coisas parecidas com o NoFX, umas coisas como o Dead Fish no Brasil. As minhas influências acabaram encaixando com a do Rafael também, eu gosto bastante do hardcore melódico, e também gosto muito de punk rock, eu gosto do Ramones, gosto do The Clash, mas também ao tempo eu gosto de Vitor Lé, eu gosto de Hip Hop, então circula muito. Além das bandas internacionais eu tento ver também o que tem de som em português, as letras, me ligo bastante nisso. Eu levo muito a parte das linhas de baixo, principalmente de Motorhead, que já é algo mais levado para o metal, e do punk eu me inspirei muito em Charlie Brown Jr., e também em Pennywise e Dead Kennedys, que variam muito com o punk antigo e o punk atual. Existem algumas versões, né? Por que surgiu Estrago a Nove? Na verdade, a gente tinha um... foi um brainstorming, um monte de nomes que a gente foi chutando, chutando, né? Foi um chute programado. A gente tinha algumas ideias, né? A banda ia ter alguma coisa a ver com Trago. Mas no fim das contas a gente viu que bebida não era o moral da banda. E na verdade o Stragon Off é um jogo de letras do Stragon On Off, não tem a ver com o Stragon Off. A gente entra, faz o nosso show, faz o nosso estrago, a gente sai do palco, acabou o nosso estrago. O nosso estrago tem que ser feito ali, e ali é onde a gente se diverte. Dá para diferenciar que o primeiro EP é mais, assim, solar, assim, mais alegre, e o outro tem algumas críticas, assim, é mais, vamos dizer, mais ácida, assim. Música 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 Vamos dizer, quando a gente está praticamente em estúdio gravando, a gente tem paixão por aquelas músicas, sabe? Porque a gente é como se fosse um filho, a gente está vendo crescer e desenvolver na nossa frente, né? Então é difícil dizer uma música preferida hoje. Talvez a minha música preferida nem tenha sido feita ainda. Eu acho que o desafio é poder ter uma certa... algo que chame a atenção e que possa ter uma mensagem, assim, porque hoje tem tanta informação e tanto artista e tanta... que é difícil, às vezes, isso fica muito difuso, né? Então tem muita mensagem, muita banda e bandas boas, assim, quase 10 ou 80, assim, a cada momento, a cada post. Mas eu acho que o melhor momento é quando a gente está no palco e vê, vê a identificação de quem está curtindo junto, assim, tu vê as pessoas cantando a letra ou dizendo que se identificaram ou que acham legal tal acorde ou riff, olha que legal isso aqui. E eu acho que o pior momento é quando a gente... Percebe, assim, que é difícil as pessoas se abrirem para o som autoral, assim. O que você faria se amanhã fosse o último dia? E o que você faria se amanhã fosse o último dia? Viva o agora, esqueça o amanhã Viva o agora, esqueça o amanhã Viva o agora, esqueça o amanhã Viva o agora O negócio é o seguinte, bota Estragonoff Banda no Google, vai aparecer todos, mas vamos lá, estamos no Spotify como Estragonoff, estamos no SoundCloud como Estragonoff, estamos no YouTube como Estragonoff, estamos no Instagram como Estragonoff RS, estamos no Twitter como Estragonoff RS, e vamos botando coisas, algumas fotos antigas, algumas fotos novas, algumas divulgações no Instagram e Facebook, e esses são nossos principais canais hoje para comunicação com o pessoal. Estragonoff